A fé vem pelo ouvir e ouvir o que está escrito aqui nesse livro Esse livro não foi escrito por vontade de homem algum, escreveu Pedro Mas sim os homens santos de Deus falaram, inspirados por Deus Em Lucas 24, tinha dois discípulos que pensaram que Jesus estava morto Eles viram Jesus da cruz morto Você quer saber? A maioria aqui já viu Jesus morto Mas a maioria não viu Jesus vivo O Jesus que a gente vai falar, ele não está lá no céu, está lá Mas ele está aqui também No Salmo 139 fala assim, para onde fugiremos da tua face? Se eu subir ao mais alto dos céus, lá está o Senhor Se eu descer no mais profundo abismo, lá está o Senhor Para onde? Para onde fugiremos? Para onde fugiremos? Jesus fez muitos milagres, continua fazendo muitos E a multidão ia atrás dele Por causa dos milagres Então as pessoas iriam ser curadas Queriam comer pão Encher a barriga E ele fez milagres Extraordinários Que nunca ninguém tinha visto Poucos Se você ver o Velho Testamento Duas Três pessoas Ressuscitaram Mas quando você vê O Novo Testamento Milagres incontáveis Que não teria livros Para escrever Todos os milagres Está escrito aqui Aleluia Mas acontece que a multidão Queria só Coisas terrenas Só coisas temporais Jesus falou assim Se vocês não comerem minha carne Não beberem meu sangue Vocês não tem parte comigo? Eles não entenderam A linguagem De Jesus Jesus falou assim Eu falo das coisas terrenas Para vocês entenderem as coisas celestiais Se vocês não entendem A minha palavra Então pelo menos Creiam Nos sinais Que eu estou fazendo João Batista Ele falou assim Eu Batizo vocês com água Para arrependimento E batismo com água Qualquer religião Batiza João Batista Foi o maior homem Nascido de mulher João Batista foi profetizado No livro de Malaquias Que ele viria antes Do Messias O único homem Que foi profetizado Que viria Porque o homem É Jesus O próprio Deus encarnado Eu batizo com água Qualquer um aí Batiza com água O padre Pastor Bispo Qualquer um Pode batizar você com água Para arrependimento Mas Ele falou assim Aquele que vem depois De mim É maior do que eu Eu não sou digno nem De amarrar suas sandálias Esse Batizará vocês Com o Espírito Santo E com fogo Ai se o povo Soubesse O que que está perdendo Ai se o povo Soubesse Como estão sendo enganados Com religiões Com sabedoria humana Com palavras persuasivas Ai se o povo Soubesse Jesus seria muito mais conhecido Aquele que vê O filho Tem vida Nós o vimos E o conhecemos Como que eu vou conhecer Alguém que eu não vejo Como que eu vou ver Alguém que eu não conheço A religião vai te mostrar Um Jesus morto Não serve pra nada Pra que que você quer um crucifixo Pra lembrar que ele está morto Pra lembrar que ele morreu Não precisa Ele quer que você O conheça João 15 e 14 Vocês serão meus amigos Se vocês fizerem O que eu Os mando Glória a Deus Jesus falou assim Olha Vocês são maus E sabem dar coisas boas Aos nossos filhos Qual é o pai Que o filho pede um ovo E o pai dá uma Uma serpente Filho pede um pão E o pai dá um escorpião Vocês são maus E sabem dar coisas boas Aos nossos filhos Mas hoje Hoje essa palavra Não se encaixa Essa palavra Acho que não serve Pra hoje Porque a única coisa Que o pai dá pro filho É uma porcaria Do videogame A única coisa Que o pai faz Com o filho É levar pro estádio De futebol Pra ficar na idolatria Maldita Correndo atrás De ídolos A única coisa Que o pai Sabe se fazer É levar a filha Pra dançar funk Ficar rebolando Hoje essa palavra Não se enquadra Mais para os pais Porque os pais Não sabem nem dar Mais coisas boas Pro vossos filhos Em vez de levar Numa igreja Que prega O verdadeiro evangelho Pra ele se converter Não Leva pro cinema Pra ver o cavaleiro Das trevas O diabo Leva lá pra ver O gay Do homem aranha Com aquela roupinha Colada no corpo Parece uma boneca O pai não sabe mais Dar coisa boa Pro filho Em vez de dar O Espírito Santo Não dá O diabo Para os seus filhos Mas Jesus E vocês Querem dar Boas coisas Aos nossos filhos Nosso pai celestial Ele quer dar O Espírito Santo Aqueles que pedirem Pedir Pedir Ah Deus Me dá uma casa Me dá uma casa Me dá uma casa Ai Deus Me dá um emprego Me dá um emprego Ai Deus Eu quero casar Eu quero casar E quando que você vai querer Ser salvo? Quando que você vai querer Ser salvo? É disso que se trata o evangelho Buscar em primeiro lugar O reino de Deus É a sua justiça É a sua justiça A justiça de Deus É Cristo Todas as demais coisas Vos serão acrescentadas Sabe o que o povo está sendo enganado? Porque o povo não escuta A voz de Deus Deus tem boca E ele fala Deus tem ouvido E ele ouve Deus tem mão E ele age Os ídolos São obra da mão dos homens Salmo 115 A estátua da aparecida tem boca Mas não fala A estátua do Buda tem ouvido Mas não ouve Os ídolos dos povos São prata e ouro Obra da mão dos homens Não tem poder para fazer nada Quanta gente conversando com estátua Quanta gente conversando com defunto Quanta gente conversando com demônios E até hoje Nunca conversou com Deus Eu não deixarei vocês órfãos Eu rogarei o Pai E o Pai vos dará O Espírito Santo Para que fique convosco Para sempre O Espírito da Verdade O mundo não conhece O mundo não vê O mundo não pode recebê-lo Porque o mundo só vai atrás da idolatria Correndo atrás dos seus ídolos malditos O mundo só sabe viver Na feitiçaria Porque a idolatria é um pecado de feitiçaria É rebeldia contra Deus Estádios de futebol lotado Para que? Para prestar culto a demônios Estádio de futebol lotado Para a chão de rock Para prestar culto a demônios Apocalipse 9 Não vão deixar Aleluia Não vão deixar Oh glória a Deus Porque no final dos tempos Vão adorar o anticristo No final dos tempos Vão adorar o diabo Não vão deixar A gente prega Porque Jesus mandou pregar Mas a Bíblia fala que vão ter Comissão nos ouvidos E não darão ouvidos Para a verdade Não querem escutar O apóstolo Paulo O apóstolo Paulo escreveu assim Não vão suportar A sã doutrina Vocês suportam os políticos Contando mentira Para vocês Vocês suportam o papo Francisco Contando mentira Para vocês Vocês suportam Todo tipo de criatura Contando mentira Contando mentira Para vocês Mas quando se fala Do que Jesus falou Quando se fala Das profecias Desse livro As pessoas Ficam possessas Ficam iradas Não querem Trocaram ele Por um assassino Barrabás O assassino Está solto por aí Até hoje O espírito de Barrabás Está matando seu filho Está matando sua mulher Está matando seu marido Por quê? Porque vocês trocaram Jesus Por um diabo Trocaram o justo Por um pecador miserável Solta Barrabás Pilatos ainda insistiu Com esse povo Não vejam o pecado nele Por que vocês querem matar ele? O sangue dele Caia sobre nós E sobre nossos filhos Está caindo Está caindo O sangue dele Está caindo Sobre toda a humanidade O Deus Desse mundo Escuta Depois você vai falar Que não sabia O Deus Desse mundo É o diabo Como o apóstolo Paulo Escreveu 2 Coríntios 4 4 Coríntios 4 E ele Segou O entendimento Dos incrédulos A única coisa Que o diabo Te oferece É uma religião Para você adorá-lo Ele chegou para Jesus E falou Olha Toda a glória Deste mundo Me foi entregue Eu dou A quem eu quero Se prostrado Você me adorar Jesus falou Para Satanás Está escrito Só Adorarás Ao Senhor Teu Deus E só A ele Servirás Você fala Para o católico Não adorar a Maria Ele fala Não Eu não adoro Maria Eu venero Maria Adora Veneração É adoração Maria está morta Morreu Está aguardando O dia dele Aparecer nas nuvens Para ser ressuscitada Os muçulmanos Um terço Da população mundial Acreditam Que Mahomet É profeta de Deus Mahomet Não ressuscitou Dizem que Mahomet Subiu no cavalo Num cavalo branco Em Jerusalém Mentira Dizem que a Maria Subiu para o céu Mentira A Bíblia diz em João 3.13 Ninguém Subiu Ao céu Senão aquele que desceu Este mundo está na mão do diabo Estão mortos Em seus pecados Em seus pecados e delitos Não importa quem é você Não importa quem é ele Ele é tudo e todos O único mediador O único mediador Entre Deus E os homens É o que esse irmão Vem me mostrar Jesus Cristo Homem O próprio Deus É um homem É o que pagou É o que pagou A nossa dívida Ele disse Eu estarei convosco Todos os dias Mas você está com ele Ou você está andando Com o Neymar Você está com ele Ou você está andando Com o Capitão América Você está andando com o Papa Francisco Você está com ele Ou está andando com a estátua da Maria Debaixo do braço Com quem que você está Ele disse que estaria com você Mas se você estivesse com ele Ele falou Então se a minha palavra estiver em voz O mal Da igreja de hoje É fazer comércio Com o nome de Jesus A igreja de Laodiceia Jesus está do lado de fora Porque ele não faz comércio Ele não aceita comércio Com o nome dele Não se compra o sangue de Jesus Para perdoar pecado Não se compra milagre com dinheiro Isso aqui não tem preço É de graça Porque não tem preço E corre para uma igreja Corre para outra religião E corre para lá E corre para cá Sem saber que você está Debaixo de maldição Jesus está do lado Da igreja de Laodiceia Porque a igreja de Laodiceia Tem dinheiro Mas dinheiro Não compra nada Nada A fé É o firme fundamento Das coisas que você não vê E a certeza Das coisas que se esperam Você acha que eu estou preocupado Com o preço da gasolina? Eu já vi Jesus multiplicar gasolina No meu carro por várias vezes Você acha que eu estou preocupado Com esse vírus que está na China? Pode vir para cá Eu estou imune Fui lavado Comprado Pelo sangue do cordeiro Você acha que eu estou preocupado? Se vai vir tsunami Se vai vir terremoto Se o Estados Unidos vai jogar bomba Na nossa cabeça Não estou nem um pouquinho preocupado Não estou nem um pouquinho preocupado Porque morrer para mim É lucro Porque ele está comigo Porque eu quero estar do lado dele Nem um mal Não está dando algum Aleluia Você quer? Você quer? Aleluia Eu chamo até o marido Você quer? Jesus perguntou para a mulher samaritana Você quer beber da água Que eu tenho para te dar? Então vamos chamar os seus pecados Aqui vem Vem para você confessar para Jesus Que você é um pecador miserável Condenado ao inferno Depois que você reconhecer Que você não tem marido Porque a mulher samaritana Ela já tinha quatro maridos Já não sou eu para ela E esse que agora você tem Não é teu Se você continuar bebendo dessa água De ficar procurando marido De ficar procurando felicidade De ficar procurando rock and roll Procurando funk Procurando dinheiro Procurando sexo Você vai morrer de sede e seco E mato seco Pega fogo fácil no inferno É a vida da água que eu lhe der Porque se parar em você É uma fonte Que jogue para a vida eterna Água da vida Depois que eu bebi dessa água Nunca mais botei cerveja na boca Depois que eu bebi dessa água Nunca mais coloquei maconha na minha boca Depois que eu bebi dessa água Nunca mais fui Fui votar Para político nenhum Por quê? Porque ele é rei dos reis Senhor dos senhores Não preciso de político Depois que eu bebi dessa água O anjo do Senhor Acapa do meu redor Não preciso de armas Depois que eu bebi dessa água Não preciso de médicos Sabe o que a Bíblia diz? O médico não vale nada Os médicos são o ensinador da mentira Só querem costurar você Só querem cortar você Querem tirar teu coração Colocar outro coração Querem arrancar seu rim Colocar outro rim Fazendo hemodiálise Fazendo quimioterapia Você está sendo enganado Você está sendo enganado Pelo Deus da medicina Que é o diabo Ele é o Deus Que cura todas as nossas enfermidades Pedro cortou a orelha Do soldado mau Jesus pegou a orelha no chão E colocou no lugar Sem dar pontos Jesus chegou para o paralítico No tanque de Bethesda Você quer ficar curado? Não Quer ficar andando de cadeira de roda Outro dia eu vi uma igreja Fazendo doação de cadeira de roda Ridículo Isso não é igreja Isso é casa de palhaços A igreja tem poder Para curar os enfermos E para expulsar demônios A igreja tem poder Contra a minha igreja As portas do inferno Não prevalecerão Quanta gente indo para o inferno Porque não conhece esse Jesus Quanta gente morrendo Sofrendo Porque não conhece Jesus Esse mundo passa fome Porque não conhece Jesus Porque ele é o mesmo Que cinco pais E dois peixinhos Ele suspeitou uma multidão Acalmou a tempestade Por que que São Paulo foi inundada? Hein? Porque só vivem pelo dinheiro Só sabem correr atrás dos seus ídolos É por isso que o povo está sofrendo A terra está gemendo Com dores de parto E o povo Na frente da televisão Sendo enganado pelo diabo O povo na internet Sendo enganado pelo diabo Quantos que se interessam Para escutar uma pregação do evangelho Quantos que param Para ouvir a mensagem do evangelho Sabe o que que falam para mim? Cala a boca Cala a boca Eu já tenho minha religião Cala a boca Trenga no lugar de pregar Cala a boca Vai pregar na tua igreja Você vai para o inferno Com a tua religião Jesus Cristo está voltando Deixem de ser idólatras Homão nos capítulo 1 Mudaram A verdade de Deus e mentira Honraram E serviram mais a criatura Do que o Criador Deixaram O uso natural Para se inflamarem Na sua sensualidade Está faltando homem Na face da terra Está faltando macho Na face da terra Deus criou homem Com H maiúsculo Deus criou a mulher Para ser fêmea Ajudadora do seu marido Foi isso que Deus criou O resto A abominação A abominação A bíblia não mente Jesus foi em João 8,44 O diabo É o pai da mentira Tem uma artista Fernanda Montenegro Ela deu uma entrevista Ela falou assim Nós Os artistas Servimos aos demônios Ela sabe disso Anitta Sabe como que Anitta Ficou rica Fazendo pacto Com o diabo Sabe como Entreimar Chegou no sucesso Porque aceitou Dobrar os joelhos Diante de Satanás Toda a glória Desse mundo Eu te dou Se você me adorar Dão coroa Dão Oscar Dão Oscar Um troféu Desse tamanho Para o melhor Artista do diabo Para Jesus Der uma coroa De espinhos Para Jesus Der uma cruz Com pregos Nas suas mãos E em seus pés Jesus falou Se você quiser segui-lo Vão odiar você Se você tentar segui-lo Vão matar você Vão ter ódio de você Porque esse mundo Me odeia Esse mundo Não tem troféu Promessa Para quem segue Jesus Esse mundo Tem pedrada Tem açoites Tem cadeia Tem morte Para quem segue Jesus Mas você quer vida eterna Ou você quer dinheiro Você quer salvação Ou você quer alegria O diabo é Deus Diabo é Deus Diabo é o Deus Diabo é o Deus Do futebol Diabo é o Deus Do rock in rio Diabo é o Deus Desse cinema É o Deus Da política Tanto faz Comunismo Tanto faz Capitalismo Tanto faz Da direita Tanto faz Da esquerda O Deus Da política É o diabo Jesus Jesus conversou Com Pilatos Jesus conversou Com Herodes Nem deu atenção Chamou o rei Herodes De raposa Atos Um cego Chegou para Jesus Arrogante Eu tenho poder Para soltar você Jesus falou assim Poder nenhum Você teria contra mim Se meu pai Não tivesse lidado Se eu quisesse Eu oraria Para o meu pai E meu pai Mandaria Doze legião De anjos Para me tirar Dessa condenação Mas para isso Eu vim Ele veio Como cordeiro De Deus Para tirar O pecado Da humanidade E cuspiram Na cara dele Para quê? Para ficar Com o Batman É isso que você está Ensinando para o teu filho Teu filho vai ser Um maconheiro É isso que você está Ensinando para tua filha Tua filha vai ser Uma prostituta Porque quem adora O diabo O caminha Nas trevas Quem adora O diabo O caminha Nas trevas Não suporta Uma verdade A Bíblia diz Não vão suportar A sã doutrina Desviarão Os ouvidos Da verdade Para ouvir Espíritos enganadores E doutrinas De demônios Jesus vai voltar Embrave E você vai chorar Muito Um dia que isso Acontecer Porque você Não vai estar Preparado Você tem que Estar cheio Do Espírito Santo de Deus Essa é a condição As suas aces Tem que estar Branca Nunca falte Olhe sobre a tua cabeça E as tuas vestes Sejam alvas Brancas Sem mancha Sem mácula Sem ruga Jesus Jesus vai buscar Uma noiva No céu Ele vem Para buscar Uma noiva Ele vai buscar Uma igreja Evangélica Ele vem buscar Uma noiva E não uma prostituta A prostituta Está envolvida Com religião E comunismo A prostituta Está envolvida Com a política Igreja Envolvida Com o Papa Francisco Não é igreja Igreja Envolvida Com o Vaticano Não é igreja 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 Envolvida Com a política Não é igreja São falsos Cristos São falsos Profetas Não são filhos De Deus São filhos Do diabo Aleluia Deus Ou você ouve A voz Do Espírito Santo De Deus Ou você vai Terminar muito mal Ou você obedece A voz Desse Deus Ou então Vai pagar Muito caro Será lançado No fogo eterno O bicho Nunca morre O fogo Nunca Apaga E aí eu quero ver O Chico Xavier Reencarnar você Cego Guiano cego Aí eu quero ver O Papa Francisco Fazendo missa De sétimo dia Pra tirar você De um purgatório Que não existe Cego Guiano cego O Espírito de Deus Foi derramado Sobre toda a carne Vossos filhos Vossas filhas Profetizarão Vossos filhos Terão sonhos Vossos jovens Terão visões É o que vai querer Receber o Espírito De Deus Vai ter que jejuar Vai ter que orar Vai ter que buscar Pedir Pedir Você consegue Muita coisa Aqui nessa terra Nada mais Ele pode te dar Muita coisa Aqui nessa terra Mas tudo que ele te dá Ele vai arrancar De volta E vai deixar você Sem nada E vai perder a alma O bem mais precioso Que adianta o homem Ganhar o mundo inteiro Se ele perder a sua alma Que proveito Que vai ter Então ouça a voz Do Espírito Santo De Deus Ouve Aquele que ouve É bem-aventurado Mais do que feliz Aquele que lê As profecias Desse livro É mais do que feliz Mas aquele que fica Na televisão Desgraçado Miserável Pobre Cego E nu Igreja de laudiceia Não tem nem salvação Não tem poder Não tem amor Não tem visão Tá suja Arrepender-vos Precisa se arrepender E crer no Evangelho Se não Não pode nascer de novo Sem arrependimento Não existe remissão de pecado Quem não nascer de novo Não entra no Reino dos Céus Ficarão de fora Os covardes Ficarão de fora Os incrédulos Ficarão de fora Os afomináveis Ficarão de fora Os feiticeiros Ficarão de fora Os idólatras E todo aquele Que ama E comete A mentira Jesus é a verdade Eis que eu estou A porta e bato Se alguém ouvir a minha voz Abrir a porta Entrarei na sua casa Cearei com ele E ele comigo O Senhor é meu pastor Eu não preciso de nada Deitar-me mais em verdes pastos E guia-me mansamente A águas tranquilas Refrigera A minha alma Ainda que eu ande Pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu Estás comigo Tua vara Teu cajado Me consola Prepara-me Numa mesa Perante mim Na presença Dos meus inimigos Onde A minha cabeça Conta o óleo E o meu cálice Transborda Cheio do Espírito Santo Certamente Que a bondade A misericórdia Do Senhor Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei com ele Por toda a eternidade Não tem preço Isso não se compra É de graça Basta você querer Aquele que quiser Beber dessa água Vem a mim E beba Certa no teu quarto Fecha a porta E fala com teu pai Que está lá Teu pai vai te ouvir Amém? Dos teus pecados Eu não me lembro mais Foi pra isso que ele pagou Um preço caro Na cruz Pra cravar os nossos pecados Lá na cruz Pra ele poder Falar diretamente com você Foi pago o preço Na cruz Não foi o Papa Francisco Não foi o Chico Xavier Não fui eu Não foi ninguém Foi o próprio Deus Que amou 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 nós Que somos pecadores Então Não se faça de coitado Deus amou você Por isso que ele subiu na cruz Pra te dar paz Pra te dar alegria A alegria do Espírito Santo É no meio da dor No meio da tristeza A paz que Jesus oferece É no meio da guerra Essa que é a diferença O mundo pra ter paz Tem que ter pacificadores O Papa é um pacificador A paz que Jesus oferece É no meio da tripulação Essa que é a diferença Entre você ter o verdadeiro Deus É você conhecê-lo Que Deus te abençoe No nome do Senhor Jesus Cristo Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele Ele tudo Tudo Fará Você só precisa crer Confiar No que ele fez Amém Deus abençoe Amém 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 Amém